Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um episódio do quadro Renovação de Frota. Hoje estamos aqui para trazer as renovações da 30ª semana do ano. Esse quadro geralmente é publicado às segundas-feiras, eu tenho andado bem atarifado ultimamente, por isso ele está saindo na quarta. E eu estou andando bem atarifado porque em breve irei trazer uma novidade aí pra vocês. Estou criando um quadro novo para o canal e eu acho que vocês vão gostar bastante aí deste conteúdo que a gente vai passar a publicar. Bom, então hoje a gente vai divulgar aí 10 renovações, tem renovações das mais variadas, tem carro da Marco Polo, da Buscar, da Covil, então está bem repleto o vídeo de hoje. Então, se você gosta aqui do quadro Renovação de Frota, de se manter bem informado a respeito das novidades aí do mercado rodoviário, já deixa seu like e vamos logo aí para o primeiro veículo do vídeo de hoje. A gente começa com a renovação da empresa Transportes 29 de julho, empresa de Concórdia em Santa Catarina. A empresa está recebendo um Marco Polo Paradiso 1800 TD da geração 8 com chassi da Volvo do modelo P510R. O veículo é leito em ambos os pisos, são 31 ou 34 poltronas em cima e 12 no piso de baixo. O prefixo desta unidade que a empresa está recebendo é 2025. A segunda renovação do vídeo de hoje é da Transportadora Turística Natal, empresa de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Ela está recebendo pelo menos um Comil Versatile Gold com chassi da Mercedes-Benz do modelo F1721, chassi já com tecnologia Euro 6. O veículo é destinado a operações de enfrentamento, o prefixo da única unidade avistada até agora é 1222. A terceira renovação do vídeo de hoje é dela, a empresa que já aparece pela terceira vez no quadro aqui neste ano. A Transportes Única de Petrópolis, empresa de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro, está recebendo pelo menos 3 Marco Polo Viaje 800 da geração 8. Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo F1726, chassi já com tecnologia Euro 6 também. Os prefixos das 3 unidades avistadas até agora são RJ163018, 163019 e 163024. Eu não sei se os prefixos que estão faltando aí no meio vão existir, né, o 020, 021, 022, 023, porque os prefixos da única não são exatamente organizados assim. Então ainda não dá pra ter certeza se esses carros aí que estariam faltando, se eles existem ou não. Se eles existirem, eu trago essa informação como complemento na próxima semana. Quarta renovação do vídeo de hoje é da empresa Estilo Transportes, empresa de Juatuba em Minas Gerais. A empresa já aparece pela segunda vez no ano aqui no quadro. Ela está recebendo pelo menos um Viaje 800 da geração 8. Ele tem chassi da Mercedes-Benz do modelo F1721, Euro 6. O veículo tem configuração interna voltada para operações de fretamento. E o prefixo desta unidade avistada até agora é 27700. Quinta renovação é de mais uma empresa que já aparece pela segunda vez no ano aqui no canal. A Celery Transportes, empresa de Ibirité em Minas Gerais. Ela está recebendo aí dois buscários, o Bus 320. Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo F1721, chassi com tecnologia Euro 6. São voltados aí para operações de fretamento e essas unidades não têm prefixo, né. Aparentemente a Celery comprou eles à pronta entrega. A sexta renovação do vídeo de hoje é um complemento de uma renovação da semana passada. A John Joy, empresa de Palmas no Tocantins, que até semana passada só havia recebido um, está recebendo até o momento dois Paradiso 1600 LD da geração 8. Eles têm chassi da Volvo do modelo B460R, chassi já com tecnologia Euro 6 também. Os veículos são provavelmente executivos, com 48 poltronas. Os prefixos das unidades avistadas até agora são 128-23 e 129-23. No prefixo dado John Joy, os dois últimos dígitos identificam o ano do carro. Então se forem mais unidades, vai chegar o carro 130-23, 131-23 e por aí vai. Sétima renovação do vídeo de hoje é da empresa São Cristóvão, empresa de Patos de Minas e Minas Gerais. A empresa que faz parte aí do grupo Gontijo está recebendo um Marco Polo Paradiso 1800 TD da geração 8. Ele tem chassi da Scania do modelo K450, chassi já com tecnologia Euro 6 também. O veículo é leito, provavelmente ele tem 34 poltronas em cima e 9 ou 12 no piso de baixo. O prefixo desta unidade é 3.500. Acredito que o grupo Gontijo comprou esta unidade para fazer testes. Ultimamente os DDs do grupo que tem chegado são da Comil. Como o G8 foi lançado já vai fazer dois anos, mas para os padrões do Gontijo foi lançado há pouco tempo. Acredito que eles tenham pegado esta unidade para fazer testes. A oitava renovação do vídeo de hoje é da empresa Mundial Fretamentos e Turismo, empresa de Pouso Alegre em Minas Gerais. A empresa está recebendo 10 Marco Polo Ideali, eles tem chassi da Mercedes-Benz do modelo F17 21 Euro 6. São veículos destinados a operações de enfrentamento. O prefixo da única unidade avistada até agora é R$ 23,90. A nona renovação do vídeo de hoje é da empresa Edacos Transportes Coletivos Especiais e Turismo, empresa que fica lá em Manaus, no estado do Amazonas. A empresa está recebendo dois Comil Versace Ligold com chassi da Volks do modelo F17 230. Os veículos tem configuração interna voltada para pequenas distâncias ou fretamento e o prefixo das unidades é desconhecido ainda. Décima renovação do vídeo de hoje é da empresa Top Brasília, empresa de Brasília, no Distrito Federal. A empresa recebeu recentemente um Paradiso 1600 LD da geração 8 com chassi da Volvo do modelo B460R, veículo semileito com 44 poltronas que ocupa na empresa o prefixo 2027. E a empresa também está recebendo um Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 8. Este com chassi da Volvo do modelo B510R é um carro semileito no piso de cima com 48 poltronas e leito embaixo com 12. Prefixo do DD, 2028. Bom galera, essas foram as renovações então da trigésima semana do ano. O quadro renovação de frota aqui, com essa criação do novo quadro que eu vou trazer, provavelmente ele vai voltar a ser publicado no domingo. O nosso domingo ele anda meio vazio aqui no canal, então vou preencher este espaço do domingo com o quadro renovação de frota de volta, porque o outro quadro que eu vou criar ele vai precisar de mais espaço aí no decorrer da semana. Bom galera, então é isso. Essas foram as renovações que aconteceram aí durante a trigésima semana do ano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo aí para outras pessoas também conhecerem essas novidades. E se não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, assim você recebe uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima semana então com mais um episódio do quadro renovação de frota. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau.